Olá amigos do YouTube Amantes da Natureza, estamos em mais um vídeo para mostrar para você hoje qual a importância da manta e quando deve ser utilizada esta manta que está aqui neste canteiro com a palmeira fênix. Canteiro com casca de pinos e também forração com a pedra, o pedrisco, branco fosco. E aqui na palmeira fênix nós vamos colocar uma forração com a pedra dolomita. Já tinha uma parte colocada, porém estava bem ralo, eu fiz a retirada e coloquei primeiro a manta de bedim para depois fazer a forração com uma nova pedra dolomita. Esta aqui é aquela pedra mais, é uma pedra oval, ela tem um branco mais brilhante que o pedrisco. E temos então o canteiro aqui já preparado para fazer esta forração. Olha que coisa linda, palmeira fênix ao fundo, a bandeja com as suculentas aqui à frente. Está maravilhoso, olha que como elas se apresentam saudáveis, se adaptaram bem a este espaço que nosso cliente fez o plantio e colocou elas um pouco chanfriado aqui no canteiro. Achei que ficou de muito bom gosto. Agora pessoal, a questão que eu falei no começo do vídeo. Eu acho importante, e pelo que eu tenho acompanhado, quando eu utilizo principalmente a pedra dolomita, eu acho importante fazer o plantio, fazer a pré-forração com a manta de bedim. Por quê? Porque ela fica com vários lugares expostos para que saia pragas. Ela não consegue fechar totalmente fechamento canteiro como a casca de pinos consegue, se sobrepondo uma a outra. Fazendo assim um fechamento total do canteiro. Na questão quando é pedrisco, ele também consegue uma boa vedação, mas já há ervas daninhas invadirem o canteiro. E quando falamos da pedra dolomita, que geralmente, por ser uma pedra mais, num valor maior, ela é usada em menor quantidade, é feito uma forração mais fina, então aí começam a surgir as ervas daninhas no canteiro. E para sanar este tipo de problema, a manta de bedim ajuda muito. Ela não vai evitar que saiam as ervas daninhas, mas ela vai conter a maior parte delas. Por isso, nós fizemos aqui a forração com a casca de pinos sem manta de bedim. É uma forração de cinco centímetros, ficou bem conforme ficou num padrão ideal. Poderia até ser um pouco mais grossa essa forração, mas em torno de cinco centímetros ficou aceitável. E ali é próximo ao gramado, se caso fosse um pedrisco ou fosse uma pedra dolomita, precisaria sim da manta de bedim. Neste caso, que é a casca de pinos, nós não precisamos usar a manta de bedim para forrar todo este canteiro. O que enxuga bem a questão de valores de mão de obra, que a manta de bedim, a mão de obra, teria de ser empenhada para fazer todos os recortes e os encaixes antes da pedra. E enxuga também valores na questão de manutenção. A casca de pinos vai conter bem o gramado invadir. E neste caso aqui vai ficar bom, porque eu não preciso colocar uma primeira camada da pedra dolomita direto à terra, sujando ela, olha como que fica. Colocando direto na terra, vai precisar fazer uma base primeiro, então já vai perder grande quantidade da pedra e fazer uma segunda camada em cima desta base, para daí sim ficar visualmente limpo. E com a manta de bedim você evita este material que seria utilizado desnecessariamente. Colocando uma fina camada em cima da manta de bedim já não vai sujar a pedra. Então é isso aí, olha. Está quase concluído o serviço. Vamos colocar mais uma gávea dragão ali, posicionado que a cliente pediu. Fazer a forração com a pedra dolomita e assim que eu concluir este canteiro, eu mostro para você como que vai ficar. Tem aqui também o pedrisco branco fosco que precisa ser retirado uma fina camada e recomposto uma nova camada para ficar um visual mais claro. Ele sujou um pouquinho já, olha. Fazer uma poda de limpeza nas agáveas para mostrar para você este canteiro, neste belo jardim próximo à área da piscina, que contém algumas plantas bem ornamentais, olha. A gávea dragão, a bromélia, estrelícia ao fundo, palmeira fênix e as graciosas suculentas aqui nesta bandeja de barro. Vai ficar um canteiro com várias tonalidades de verde, a cor das flores também, as bromélias e também a forração vai ficar bem destacada, porque são vários tons de cores. O marrom, o branco fosco e um branco brilhante ali no pé da palmeira fênix com as suculentas. A você que nos acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!